E aí galera, beleza? Aqui é o Kali, também aqui assistindo como Phantompunk, a dame do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen, e hoje eu estou dizendo pra vocês a segunda partida que eu fiz pela Players Cup, pelo qualificatório da Players Cup, da América Latina, foi do round 3, porque no primeiro round eu tive um buy, eu não joguei, e a partida foi contra o Ilias Viel, que eu não conheci o jogador, porém ele não conhecia o jogador, ele derrotou o René, um dos grandes jogadores da América Latina, foi eliminado pelo Ilias Viel, então eu sabia que ele sabia o que estava fazendo, e que poderia ser uma partida muito complicada, ainda mais com o time dele, e poderia me dar bastante trabalho. Eu só queria pedir desculpa pra vocês logo de cara, porque esse aqui já é o jogo 2, eu esqueci de começar a gravar a partida, então eu perdi o jogo 1, só fui perceber no finalzinho do jogo 1, eu falei, putz, que droga, tá? Então, não teve o Jogun, o Jogun basicamente eu comecei com Primarina e Arcanine, se não me engano, ou Primarina e Incineror, matei o Talonflame no primeiro turno, ele não trouxe o Incineror, e eu ganhei a partida com o Felthorne indo clicando o Dynamax 3 vezes, e ganhando a partida com certa tranquilidade, essa foi basicamente o resumo da primeira partida, e bom, agora eu precisava ver como que ele tentaria resolver essa partida, então como que ele tentaria voltar pra ela. O meu time é um time que é muito tranquilo pra conseguir estalilhar a Dynamax adversários, então, assim, ele deu a Dynamax com a Lápras no turno 1, e isso me ajudou bastante, eu consegui estalilhar o Dynamax da Lápras com certa facilidade, e aí depois foi bem tranquilo. Agora aqui eu precisava fazer algum ajuste, ou não, né? Eu nem fiz ajuste, acho que comecei com a mesma ali de Arcanine e Primarina. Felthorne atrás, o Felthorne era muito bom no acimento, mas que ele tinha 2 Pokémon de fogo, e aí o último Pokémon foi o... Não lembro se foi o Paragon 2 ou se foi o Incineror. Eu acho que eu trouxe o Incineror. Eu acho que o Tignate é muito forte nessa parte do Bruno trazer o Incineror também, embora o Tricorum era bem interessante. Tá, eu trouxe o Paragon 2, beleza. Mas enfim. Trouxe o Paragon 2, o que é compreensível também, porque no Tricorum mais os Maxx Spikes, ele tinha uma boa chance de ganhar com o... Com essa combinação de Paragon 2 mais Felthorne. Mas enfim. Ele começa com o Incineror a Lápras, lembrando que na primeira partida ele começou com o Talonflame e Lápras, e deu dano no Max no turno 1, então é Maxx mais o Tailwind no turno 1. E não sei se vocês assistiram o primeiro vídeo, mas eu sofri demais naquela partida, demais. Era uma partida muito mais fácil se a minha primarina fosse mais rápida do que o Incineror adversário. Eu vou de novo pro Prisionor, se ele quiser dar dano na Maxx de novo com a Lápras, por mim seria perfeito, eu vou ficar diminuindo o dano da Lápras tranquilamente. E vou pra matar esse Incineror. Se eu mato o Incineror, eu ganho o jogo de... De Felthorne, pelo menos enfraqueceu o Incineror. Então eu vou pra essa jogada, eu vou pro Skald em cima do Incineror. Eu sei que eu não vou matar, mas eu vou pelo menos dar um bom dano nesse Incineror. Dependendo do investimento, talvez até o mate, mas enfim. Eu vou pro Prisionor, diminuir esse dano da Lápras. Diminuir o dano do Incineror, que não faz a menor diferença, porque eu acho que nem tinha ataque especial. Ele vai pro Hydro Pump, vai acertar. Eu tenho o Pacho Berry justamente pra esse tipo de matchup, que vai dar um dano pequeno no meu Arcanine. Exato, não dá nem 50%. Considerando que ele é Life Orb, então assim, foi um dano relativamente baixo. Vem o Parding Shot em cima da Primarina, e aí que eu falo. Por que que a desgraça dessa Primarina não é mais rápida? Por que que ela não é mais rápida? Nunca use o Primarina com zero de velocidade. Uma dica pra vida de vocês, nunca use a Primarina nesse formato de 26.0 e 20 com zero de velocidade. Nunca, 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 nunca. Nunca. Enfim. Vou dar Scald no Urstifo Dark dele. Consigo um Critic, que é bom, porque traz ele pro Sash, mas não consigo Burn. Então assim, não sei se no final isso teve uma importância tão grande assim. Mas enfim, eu posso dar um Snore, que iria matar o Urstifo. E eu poderia também dar um Deslingling. E aí eu basicamente garanti também que eu me livraria do Urstifo e daria um bom dano na Lapras. Então não senti a necessidade de tentar fazer nenhum predict de nada que ele fosse fazer. Eu acho que ele poderia simplesmente atacar com ambos os pokémons dele. Eu acho que seria a jogada mais interessante da parte dele. Mas eu me arrependi um pouco, porque vocês vão ver aí... Porque eu pensei, tá, não adianta eu entrar com o Snore, porque ele vai dar Wicked Blow no Arcanine. Não faz sentido ele não dar Wicked Blow. É o mesmo poder do Close Combat e não vai ser afetado pelo Team Date. Então assim, não acho que vale a pena eu entrar com o Snore aqui no lugar dela, da Primarina, que foi a minha ideia inicial. É, mas... Como... Vocês vão ver... O que eu não gosto do Switch é que demora tanto para as animações começarem a acontecer. E aí eu tento narrar e eu fico esperando a animação acontecer. Ele foi para Close Combat. E se eu tivesse entrado com o Incineroar e dado Intimidate, ele não me mataria. Eu daria o Snore, mataria o... O Shifu teria Incineroar e Arcanine contra um Hillaboon. Então assim... Eu realmente não achei que... Eu achei que não tinha motivo nenhum para ele não dar Wicked Blow ali. Eu sei que eu tenho Power Dragon 2, eu sei que eu tenho Incineroar atrás, mas... Valia a pena? Era algo que valia a pena? Mesmo se eu entrasse com o Incineroar no lugar do Arcanine, valia a pena o Close Combat? Mesmo se eu entrasse com o Felthorne, valia a pena o Close Combat? Ah é, eu lembrei porque eu não entrei com o Incineroar, eu não trouxe o Incineroar. Esse foi um bom ponto do porquê que eu não entrei com o Incineroar. Eu falando que não, eu devia ter entrado com o Incineroar, eu devia ter entrado com o Incineroar, né? Esqueci que não foi nessa partida que eu trouxe o Incineroar. Mas enfim, entrei o Incineroar... E aí eu falei, tá, ele estava me ameaçando com o Hillaboon, mas eu não morro para o Hillaboon com a Primarina. Se eu estiver no Danamex, para o Grass Glide. Então eu falei, tá, eu acho que assim, primeiro que ele vai imaginar que eu vou trocar para o Ferrothorne. Porque provavelmente tem o Ferrothorne atrás, ele sabe disso. Então ele não vai atacar a Primarina com o Hillaboon. E eu simplesmente vou para o Max Geiser, vou me livrar do Incineroar e ganho a partida de... De Ferrothorne porque ele vai tentar evitar o Trick Room aqui dando o Taunt, porque ele tem Taunt no Incineroar. Então eu acho que está numa situação... Então, como eu falei, eu não acho que ele vai atacar porque a entrada do Ferrothorne em cima da Primarina é muito óbvia. Só que assim, eu sobrevivo ao Grass Glide. Eu com certeza não sobrevivo ao D-Max Drumbeere. Não, Drum Solo, né? D-Max Drum Solo. E... é. Eu dei o Danamex no Primarina e eu só falei, por favor, ataque o Quill, ataque o Ferrothorne, ataque o Ferrothorne, ataque o Ferrothorne. Diz que você atacou o Ferrothorne. Diz que você atacou o Ferrothorne, por favor, diz que você atacou o Ferrothorne. Não diz que você atacou o Primarina. É... ele atacou o Primarina. E aí depois eu pensei, puxa, que jogada maravilhosa a partir dele. Mas depois eu pensei, o que ele perdia fazendo essa jogada? O que ele perdia se eu entrasse com o Ferrothorne ali? Tudo bem, eu teria dado a Max no Ferrothorne depois, mas eu teria um Polygon 2 com Taunt. E o Ferrothorne ali, contra o Incineroar, que mesmo o Danamex, eu levaria muito dano do Incineroar. Então assim, era uma jogada muito segura da parte dele. Só se eu protegesse a Primarina, mas mesmo assim ele daria muito dano pelo Protect. Então assim, foi uma jogada bem ruim da minha parte. E foi uma jogada bem... bem segura da parte dele. Eu não tinha por que não fazer essa jogada. E aí eu gastei meu Danamex por nada, gastei meu Primarina por nada. E eu não tinha mais muito o que fazer. Ele vai pro Max Darkness em cima do Ferrothorne. Ele nem precisava o Flare Blitz, mata o Ferrothorne em um golpe, mas ele não sabia qual era o meu investimento. Mas acho que mesmo se eu fosse 2-5-2 de HP, 2-5-2 de defesa, e impeachment, eu não sobrevivo a um Flare Blitz do Incineroar. Mas enfim. Talvez pra reduzir o dano de Recall que ele vai tomar, é uma possibilidade. Mas eu simplesmente teria atacado o Polygon 2 com o... Com o Hilabon, mas sinceramente, tanto faz o que ele fizesse aqui, ele iria ganhar do mesmo jeito. Não tinha mais o que fazer. Aquela jogada definiu. E mesmo que ele não tivesse feito essa jogada que imaginei, quer dizer, mesmo que ele tivesse feito a jogada que imaginei que ele faria, ou seja, não atacar Primarina, eu acho que ele tá numa situação boa de qualquer jeito. Ele conseguiu se posicionar muito bem nessa partida com o Incineroar Hilabon, que cobria qualquer coisa que ele fizesse. E nesse ponto eu fiquei com o Polygon 2 meio passivo em campo. Ele simplesmente vai dobrar no Polygon 2, não tem porquê não. Com o Drum Solo. Que dá um dano gigantesco em cima do Polygon 2. E um Taunt. Não tinha também porquê não. Pra evite que eu ficasse spamando o Recover pra Stalial, o Danamek, o Stalial, o Westerain, talvez eu tentasse ganhar com o Polygon 2, mas assim, Taunt era bem seguro da parte dele. Eu dou um dano bem baixo no Incineroar, e aí eu vejo que não tem mais como ganhar essa partida. E... É, eu vejo que não tem mais como ganhar essa partida, e eu simplesmente vou dar Forfeit aqui pra que ele não tente escaltar o dano de um Grass Glide, por exemplo, ou o dano de um Flower Blitz em cima do meu Polygon 2. Tá, a partida acabou, como eu falei, eu dei Forfeit. E aí, o que eu poderia mudar? Bom, eu acho que eu preciso dos dois Intimidates. Polygon 2 é legal? É. Ainda mais se eu estiver do lado do Ferral Thorn, pra ele ficar dando Max e o Spike. Mas eu acho que o Intimidate é mais importante, pra que o Ferral Thorn realmente ganhe a partida pra mim. Pra que o Ferral Thorn seja um tanque, e que ele ganhe a partida enquanto eu fico spamando o Intimidate do lado. Ah, beleza. E aí, o que eu falei, então? Eu acho que a lead de Primarina mais Arcanine é uma lead muito boa contra esse time, independentemente do que ele comece. Eu acho que eu consigo cobrir a maior parte de variações do time dele. E aí, eu já sabia. Eu preciso dar o Intimidate. Eu não vou trazer o Polygon 2. Polygon 2 pode ser interessante, sim, pode. Mas eu acho que Fake Out, acho que Intimidate é mais importante ainda. E aí, vamos ver se ele trouxe a mesma estratégia, se ele mudou a estratégia dele. Lapras é um Pokémon que, apesar de eu ter como lidar, pode ser meio chato pra este time. Mas acho que ele já tinha entendido muito bem na primeira e na segunda partida, que da Ana Max Lapras não é o jeito de jogar essa partida, mas usar Lapras na forma normal. Ele começa com o Incineroar Lapras. E eu começo com o Primarina Arcanine. E como eu falei, se a minha Primarina fosse rápida, eu tava numa sensação tão boa nessa partida. Tão boa. Porque ele não poderia ficar dando parting shots em cima de mim. E eu poderia clicar Max Geyser contra um time dele que não tem muito o que fazer contra isso. E eu poderia, por exemplo, se eu fosse mais rápido do Incineroar, eu dava o Max Geyser aí e o Willow Wisp. E ele simplesmente não tinha o que fazer. Porque ele ou ia perder o Incineroar ou ele iria tomar um Willow Wisp no Hillabum, por exemplo. Então eu fiquei com um pouco de medo do... Do Fake Out. E a jogada do Incineroar ou o Torn também cobriria um parting shot da parte dele, porque eu acho que o parting shot é a jogada mais óbvia pra parte dele aqui. Eu não vejo ele dando Flare Blitz no Arcanine. Pra mim não faz o menor sentido ele dar Flare Blitz no Arcanine nesse momento da partida. E aí veio o parting shot em cima da primarina, né? Que eu falei, que desgraça, que desgraça essa velocidade da primarina. E vocês vão me ver reclamando disso por alguns vídeos ainda mais pra frente. Mas enfim. Vai entrar Lapras, como eu falei, eu dei Scald pra caso ele despecaute, caso ele resolvesse não dar parting shot, que ele sempre tem que dar parting shot. Mas ainda assim, eu dou um bom dono na Lapras e se eu consigo um Burn, isso vai dar um dono residual muito importante pra mim. E... é, é assim que eu menti isso. Tá, agora qual que é o ponto? Meu Ferrotorn tá numa situação fantástica nessa partida. E ele tem que entrar com o Incineroar. Ele tem que entrar com o Incineroar. Ele é obrigado a entrar com o Incineroar, porque senão meu Ferrotorn destrói o time dele. Ele já viu que o Ferrotorn destrói o time dele. Então eu falei, ele tem que entrar com o Incineroar no lugar do Hillabum. Então eu vou dar Danamex, Maxx Spike na Lapras. Prevendo a entrada do Incineroar em cima do Hillabum. E eu vou dar Scald no Hillabum. Eu vou deixar esse Incineroar na range do meu Body Press. Pode ser que ele faça a mesma jogada que ele fez no jogo anterior. Porque assim, eu perdi a partida porque eu fiquei com a Primarina na frente do Hillabum. Mas ele não vai imaginar que eu vou ficar de novo. Então eu vou fazer essa jogada. E assim, pode ser uma jogada extremamente arriscada na minha parte? Pode, mas como eu falei, eu tava muito seguro. que ele ia fazer isso. E mesmo que ele não fizesse, o meio que eu ganhava essa partida era com o Ferrotorn de qualquer jeito. Mais intimidate. Então, mesmo que ele atacasse a Primarina aqui, eu estava ok com isso. E aí, como eu falei, ele vem com o E-Turn. Ele previu a entrada do Dark Knight ali. Ou do Incineroar. Trouxe o Incineroar. Como eu falei, eu vou dar Scald, eu preciso deixar esse Incineroar na range do Body Press no meu Ferrotorn. Pelo menos na range do Body Press a mais dois. E a Lapras vai pro Redropump em cima da Primarina, imaginando a entrada do Dark Knight. Então, assim, a jogada foi perfeita pra mim. A Lapras fica tomando dano de Life Orb. Vai tomar dano do Maxx Spike. O Scald vai dar um excelente dano no Incineroar, mesmo estando em menos um. Dá aí os 65%. E eu vou pra mais um Maxx Spike em cima da Lapras. Aumenta a defesa da Primarina, que é muito bom. É, eu tô numa situação muito boa na partida. Olha isso, eu tenho Primarina contra o Incineroar e Lapras e um Ferrotorno. Mais um de defesa, um Danamax. O Incineroar não pode atacar o Ferrotorno, porque senão o Incineroar morre. Então eu não acho que ia ser jogada a parte dele. De qualquer jeito, eu vou aqui dar um Team Date, porque eu realmente não quero tomar um Thunder da Lapras com a Primarina. E vou tentar me livrar da Lapras com mais um Maxx de Spike. Mas claro, ele te dá um Team Date, ele provavelmente vai dar Parting Shot. Por que você não dá Maxx de Overgrowth? Porque você pelo menos tem alguma chance de matar a Lapras nessa partida. Nesse ponto, eu não me importo de tomar Team Date. Eu não me importo dos meus status serem diminuídos aqui. Eu não me importo do meu ataque ser diminuído. Eu só quero, o tempo todo, ficar aumentando minha defesa. E aumentar a defesa do meu time. O tempo todo. Quero ficar aumentando defesa, defesa, porque eu sei que eu ganho partida clicando Body Press no final. É assim que eu vou ganhar a partida. Aumentando minha defesa, não é matando nesse momento. E vai pro Thunder, erra o Arcanine. O que é meio ruim pra ele, mas eu não sei o quanto de dano isso daria. Imagino que daria uns 40% em mim, aquele Thunder. Mas eu recuperaria um pouquinho de vida com o Grass Terrain. Eu tava numa situação boa mesmo que ele acertasse ali o Thunder. Ele dá o Parting Shot em cima do Ferrel Thorn. Como eu falei, eu vou atacar a Lapras, porque eu quero me livrar dessa Lapras. Já que eu tenho dois Poconos de Fogo atrás, eu sinto que se eu me livrar da Lapras, eu consigo spamar Intimidate com mais facilidade. Ele agora aqui pensando bastante o que ele vai fazer. Ele deu o Parting Shot, mas ele não tem muito o que entrar, né? Porque o... O Abum é muito ruim. Entre o Ushifu eu vou dar Maxx Spike, eu aumento minha defesa. Dou um Bom Dono na Lapras. Aumento a defesa do Dark Knight, como eu falei. E eu ainda tenho mais um Maxx Spike, que é interessante. Eu vou pro Heat Wave, torcer pra esse T-Wave matar Lapras. É... É, torcer pra esse T-Wave matar Lapras e matar a Lapras é uma situação boa. Muito boa, inclusive. E vou pro Maxx Spike em cima do Ushifu. Eu quero quebrar esse set do Ushifu de qualquer jeito. Mas ele faz uma boa jogada no T-Wave, então o X-Neror... Era uma jogada que eu tinha que ter chamado, na verdade. Era uma jogada que eu deveria ter imaginado e ter dado o Maxx Spike na Lapras pra garantir que eu mataria mesmo com o... Mesmo que o Heat Wave não matasse. E aí, como vocês vão ver, não vai matar por muito pouco. Então me arrepende bastante, então, é o Maxx Spike. Vem o Hydro Pump em cima do Arcanade. A gente já viu que, como eu tenho Partial Barrier, eu daria um 60%. Então ainda tá numa situação... Em uma situação boa. E aqui eu fico a mais 3 de defesa. Aliás, eu tinha acertado o Thunder e o Hydro Pump não teria matado meu Arcanine, não com a recuperação de Restrain. Só pra... Só pra deixar claro. E provavelmente ficaria longe da range do... Fake Out também. Mas enfim, aqui foi uma jogada... Ruim da minha parte. Eu fiquei com medo da Lapras me atacar. De uma dobra de Lapras mais Incineror no meu Ferrotorne. Mas aqui eu tinha que ter entrado com o Incineror. Eu tinha muito que ter entrado com o Incineror e ter pressão de Fake Out no ponto seguinte. E matar o... E ter dado Body Press. No Incineror. Por quê? Se o Incineror der Fake Out, eu mato o Incineror e ganho a partida. Se o Incineror ataca o Ferrotorne, eu vou tomar muito pouco dano. Por causa do Intimidate. Eu vou tomar menos de 50%. E se ele faz isso... Ele vai se matar do Recoil e aí o meu Ferrotorne mata a Lapras. Então eu não precisava aqui atacar com o Heat Wave a Lapras. Não tinha sentido. Tudo bem eu tomar dano no Incineror. Eu acho que não tinha problema o Incineror tomar dano naquele ponto. Eu acho que não tinha problema tomar um Hydro Pump naquele ponto. Eu sobrevivi no Life Orb Hydro Pump com aquele investimento do... Do INC e recuperaria com a Barry. Tava tranquilo. Eu precisava, de qualquer jeito, diminuir o dano do Incineror. E como eu falei, se eu tivesse feito a jogada aqui, era a jogada certa. Mesmo que ele não tivesse feito a jogada. Qualquer que fosse a jogada dele, essa era a jogada certa. Essa era sempre a jogada certa. E aí como eu falei, se eu tivesse entrado com o Incineror. Mesmo que eu tivesse atacado o Ferrotorne, eu teria... Na pior das hipóteses, ficado com o Incineror com o máximo de vida, com pressão de Fake Out. E com uma vantagem de 4 a 2 dos pokémons. Mas agora eu fiquei com o Ferrotorne extremamente fraco. Sendo que ele tem um Urchifo atrás. Ele tem o Urchifo Hilabum. Ter o Hilabum atrás é bom, porque eu vou ter uma recuperação no Ferrotorne. Mas enfim. Ele... Não sei se vocês perceberam ainda, mas ele não deu Danamex. Então vem Danamex nesse Urchifo. Com certeza vem Danamex nesse Urchifo. E eu falei, bom, eu tô com 2 pokémons de fogo e o Ferrotorne. Não preciso muito atacar o Hilabum neste momento. Então eu vou simplesmente entrar com o Incineror e começar a spamar Intimidate. Começar a spamar Intimidate. Começar a spamar Intimidate. Pra isso o Urchifo nunca consegui ficar... Com esse efeito de bola de neve dando Max Nup em cima de mim. Eu tô com um Body Presa mais 3. Imagino que vá dar um bom dano no Urchifo mesmo no Danamex. Não imagino que vá matar ou chegar perto de matar. Mas eu imagino que seja um T-K.O. Aí como eu falei, eu dou o Intimidate. Diminou o dano do Hilabum. Deixo o Hilabum... Um pouco mais fraco. Até talvez um ponto de que talvez uma Primarina sobreviva a algum golpe. Embora eu duvide muito que isso aconteça. Talvez quando o Grastering acabar. Mas enfim, ele vai aí dar o Gigantamax no Urchifo como esperado. Ele vai pro Fake Out em cima do Arcanine. Que foi uma jogada que eu não concordei nem um pouco. Acho que ele tinha a obrigação de dar Fake Out no Ferro Torn. Mas enfim, ele dá no Arcanine. O que... Assim, eu entendo que ele tá dando no Arcanine. Ficou com medo do Low Wisp. Ficou com medo de tomar muito dano no Hilabum. Mas eu acho que o Fake Out tinha que ter sido dado no Ferro Torn. Dou Body Press. Dá um excelente dano no Urchifo. Urchifo volta a Neutro. O Hilabum também. Porque eu dei Intimidate, mas ele deu Max Knuckle. E esse Max Knuckle deu mais dano que eu queria. E foi esse ponto que eu falei. Putz, eu deveria ter entrado com o Arcanine na rodada anterior. Pra diminuir o dano do Flower Blades. Mas eu tomei muito dano que não deveria. E agora eu tô na range de mais um Max Knuckle. E isso pode me complicar demais a partida. Demais, demais. E... Bom... Ele sabia que ele precisava do Hilabum pra Primarina. Isso é um ponto. É... Não, se bem que... Não, agora isso não importa. Mas enfim. O que eu ia falar é que assim... Eu sei que ele precisa do Hilabum pra Primarina. Então... Até certo ponto eu acho que eu deveria ter dado o Flower Blades aqui no... Talvez ter dado o Flower Blades no Hilabum. Prevendo que o meu Ferrotorne ia morrer. Pensando que o meu Ferrotorne ia morrer, essa era a minha jogada. Mas o meu Ferrotorne sobrevive. Eu fiquei... Não acredito que sobreviveu. Eu tinha certeza que ia morrer. Mas assim... Outro ponto é que a jogada certa dele era o Knockoff no Ferrotorne. Não tinha porque ele não dar Knockoff no Ferrotorne. Aqui ele perdeu a partida. Se eu tivesse dado Knockoff no Ferrotorne, ele poderia voltar pra partida. Mas... Se eu tivesse... Dado o Flower Blades em cima do Hilabum... É... Eu acho que eu consegui ganhar a partida. Mesmo assim. Mesmo se eu tivesse feito a jogada certa. Então eu acho que foi uma jogada ruim da minha parte. Eu acho que eu deveria ter deixado o Ferrotorne morrer. Assim... Eu deveria ter deixado o Ferrotorne morrer porque se eu tivesse feito a jogada certa... Eu teria perdido a partida. E mesmo que o Ferrotorne morresse... Eu poderia entrar com o Arcanine e dar mais um timidate. Então ele voltaria a estar a menos um com os dois pokémons no time dele. Então eu tava ainda bem tranquilo. Mesmo se ele matasse o Ferrotorne. Eu tinha que ter dado o Flower Blades no Hilabum naquela jogada. Foi uma jogada ruim da minha parte. Mas que acabou dando certo. Porque ele acabou atacando o... Porque ele acabou dando knockoff no slot do Incineroar. Em vez de dar no... Slot do... Do Ferrotorne. Ele tinha tanta certeza que o Max Naku iria matar o Ferrotorne. Que ele acabou fazendo essa jogada. E foi nisso que ele acabou perdendo. Como eu falei. Foi um finalzinho que eu escorreguei um pouquinho. Mas eu achei que tanto na primeira quanto na terceira partida. Eu acabei jogando bem. No geral. Poderia ter jogado um pouco melhor. Poderia. Mas eu acabei jogando bem. A segunda partida. Teve aquela jogada lá que... Eu não fiz a melhor jogada possível. Eu deveria ter feito uma jogada diferente. Mas ele estava em uma situação boa da partida de qualquer jeito. Não sei se se eu tivesse feito uma jogada diferente eu conseguiria ganhar a partida. Mas enfim. Como isso eu ganhei. Então eu passei pelos 3 rounds na chave dos vencedores. Acabei o primeiro dia na chave dos vencedores. E aí na semana seguinte eu iria enfrentar o Gabriel Agat. Outro brasileiro. Em uma partida que era bem complicada. A gente tinha times... Os pokémons eram bem parecidos. Mas os sets bem diferentes. E aí a gente teria uma semana inteira para se preparar um contra o outro. E sem dúvida nenhuma. Iria ser bem... Uma partida bem difícil. Mas é isso. Por esse vídeo é por aqui. E aí... Se vocês gostaram dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários se você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo com a partida contra o Agat. Falou! Se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Caso você ainda não tenha se inscrito. E também não esquece de dar uma olhada aqui nesses dois vídeos. Que eu acho que você vai gostar bastante. Além disso. Não esquece de curtir esse vídeo. E também escrever nos comentários o que você achou. É isso. Até mais pessoal.